Acabamos de assistir. Vamos então ver, olhando aqui para a água, temos a maior parte dos triatletas já a terminar aqui a prova. Alguns deles ainda a caminho da primeira boia também para terminar a segunda volta. E vamos agora centrar atenções para o outro lado da zona de transição, precisamente para a zona onde saem os triatletas. Vamos agora acompanhar a saída dos triatletas aqui do Parque de Transição, fazer um pouco o filme da saída dos triatletas. Para a prova de ciclismo para os 90 quilómetros de ciclismo. São estes os procedimentos. Tirar o fato, tirar a touca, tirar os óculos, colocar aqui as meias especiais para o calçado específico. Mais a quinha! Vai, meu amor! Bem-vindinho! Tchau! 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 Tchau!